Antes de começar a análise do jogo que vocês estão tanto esperando, visite o link dos nossos parceiros do canal, como as luvas da Balger, para quem quiser ter uma imersão maior, como é ser um piloto de corrida, para aqueles que já possuem um volante, e também no nosso parceiro de longa data, a Driving Academy, concurso de automobilismo virtual, para quem quiser se aprofundar em conhecimentos de técnicas de pilotagem, setup, telemetria e muito mais. Bora para o vídeo no qual eu fiz o melhor que eu pude, visto a minha restrição de tempo. Mês de Julho é o mês mais esperado pelos fãs da velocidade, porque sempre lançam o novo Fórmula 1. A expectativa para este jogo é muito alta, porque alguns pularam algumas edições, aguardando para comprar justamente este jogo, por causa da mudança de regulamento, já que com os carros novos, esperávamos uma mudança muito radical na jogabilidade. Será que o jogo entregou tudo isso? Ou a única diferença que alguns de vocês irão notar, são as cores e contrastes melhores neste vídeo, finalizado em HDR, para celulares e TVs compatíveis? O fato de eu ter usado a versão de 10 horas de Triad do EA Play em vez de ter comprado o jogo para fazer este vídeo, já dá um pequeno spoiler de que eu não esperava muito deste game. E ao abrir, a primeira coisa que eu retirei foi esta trilha sonora de estilo musical de FIFA, que não me agradava nem um pouco, para colocar a do tema do jogo. O primeiro feature que ninguém pediu, mas claro, as trilhas sonoras eram realmente um problemão nos jogos de Fórmula 1 anteriores. Pelo menos em outros aspectos na parte sonora do jogo, realmente perceberam um tratamento melhor no som dos motores no Fórmula 1 22. Ele está menos abafado e mais vivo e cristalino, como vocês podem tentar comparar com esta Aston Martin correndo no Fórmula 1 21. E agora no novo Fórmula 1 22. É um aspecto que, na verdade, poucos prestam atenção, mas para quem tem um sistema de som de qualidade, é algo que não dá para passar batido. Já que falamos de áudio, vamos falar agora dos gráficos. O jogo sem Ray Tracing continua rodando muito bem na minha máquina, como no ano passado. Infelizmente, eu notei alguns glitches gráficos para quem depende do FSR para melhorar o desempenho do jogo, disponível em placas AMD e Nvidia da série GTX 10. Estas sombras que às vezes apareciam me incomodavam muito. Senti que neste ano fizeram um trabalho um pouco melhor com o tal do Ray Tracing, até porque, dessa vez, decidiram colocar sombra, iluminação, reflexo e até mesmo a minha avó em Ray Tracing. Porque decidi testar na pista noturna em Abu Dhabi. Sem Ray Tracing parece meio meh. Não dá muito cara de jogo de próxima geração, até porque a modelagem dos pilotos, sinceramente, não ficaram lá essas coisas mesmo, e a iluminação normal passou, sinceramente, passou batido. Porém, ao testar a tecnologia novamente, tive que abaixar a resolução para Quad HD, porque logo de cara me deparei com um gameplay cinematográfico beirando 33 quadros, o que é muito pouco para um jogo de corrida. Mesmo em Quad HD, eu ainda tive que chutar o balde com o DLSS e pus de modo desempenho, no qual, apesar de eu ter conseguido manter 60 quadros no gameplay, já dava para anotar uns serrilhados no replay porque ele pega uma imagem abaixo de 1080p para o Machine Learning reconstruir o frame em Quad HD. Mas numa corrida, ao pôr do sol em Abu Dhabi, meu amigo, realmente deu uma outra cara. Pena que nos replays, ocasionalmente, ainda tenham algumas instabilidades. A minha plaquinha, que já vai para 4 anos, já começa a sentir o peso da idade. Foi um dos poucos momentos que realmente falei, meu amigo. Uau! A iluminação por retrace muda muito na introdução, que quase vale a pena os 35 quadros para baixo nestas cenas. Na on-board, quando já melhora muito e já está num frame rate bem mais jogável para um jogo de movimento rápido como exigem os jogos de corrida, a iluminação no circuito e reflexo na lataria dá uma outra vida e realismo visual ao game, dando mais cara de jogo de nova geração. No barei também deu aquele look de iluminação muito mais natural aos olhos. Para quem tem um hardware top de linha, neste ano vale a pena tentar jogar com o retrace. O DLSS no Fórmula 1 2021 tinha como consequência uma espécie de ghosting na imagem. No 22 reduziu um pouco, mas ainda dá para notar em algumas cenas. Então é por isso que eu geralmente prefiro o FSR, apesar da qualidade de upscaling levemente inferior ao DLSS. E por conta disso, eu espero que conserte esse problema no FSR como eu relatei anteriormente, que era inexistente na edição anterior do jogo. A qualidade da chuva não mexer em nada, com algumas poças discretas em chuva forte. Não espere qualidade de chuva de igual o Forza Motorsport 7 nesse game da EA. Goldmarsis, que era acostumado a fazer efeitos de chuvas espetaculares quando era independente, infelizmente no Fórmula 1 2022 pararam no tempo. Também não faria muito esforço elaborando uma chuva compatível com a nova geração, para uma categoria que qualquer chuva que dê mais do que meia dúzia de poça nos faz esperar que nem palhaço por horas em bandeira vermelha por causa da estúpida regra de parque fechado que não permite que as equipes façam mudanças que permitam levantar o carro e realmente fazer um setup de chuva nessas condições. Antes de eu falar da jogabilidade, eu gostaria muito de agradecer aos membros que apoiam nesse canal que faz com que tudo isso aqui no Flagamer seja possível. Por apenas R$ 4,99 por mês, você pode fazer parte do nosso clube de membros onde você pode ter benefícios exclusivos como participação de vídeos antecipados no canal, grupo de Telegram, WhatsApp, o roteiro dessa análise do Fórmula 1 22 e muito mais. Tá esperando o que? Clique aqui no botão para você se tornar membro do canal para você conferir todos os benefícios em patrocinar esse projeto aqui na internet. Nas 7 horas que eu consegui jogar, percebi que aquela história de carro mais pesado, que vira mais lento, é tudo no final das contas uma enorme balela. Em 4 corridas, você já começa a pegar o jeito da pilotagem do carro no Fórmula 1 22. Claro, na primeira corrida que eu joguei, já dei logo um rodopião logo na largada. Então, nós podemos afirmar que completamente sem assistências, o tempo de readaptação pode ser um pouco maior. Mas, de modo geral, eu senti muito mais impacto mudando do Fórmula Hybrid 21 para o Hybrid Evil, ou seja, dois modos do acerto Corsa no qual, lá sim, senti que o carro era mais lento de curva do que no Hybrid de 2021. Apesar de ter testado no controle muitas horas e depois de ter percebido realmente que houve uma melhora na jogabilidade em relação ao ano passado, em quesito de física, continua um enorme efeito placebo. Isto também vale para sistema de danos que não espere grandes inovações por motivos de licenças. Essa foi feia. Você está bem? Aqueles tempos que o carro praticamente caputava, ficou no Grand Prix 4. O que senti na verdade de diferença é um carro extremamente dianteiro, com setup padrão, que sofreu mudanças sutis. O que mudou agora no ajuste do carro foi a granularidade do ângulo de asa, que agora vai até quase o nível 40, permitindo um acerto muito mais fino. Haja mudança na barra estabilizadora para começar a ter um carro do jeito que eu gosto. O Force Feedback padrão é mediano. Com as configurações Force Feedback do Fórmula 1 21, o volante fica muito leve. Com essas configurações que eu mudei em Monza, deixei o Force Feedback mais presente e com o volante mais duro para pilotar. Sendo assim, achei muito melhor. Terá que fortalecer o Force Feedback caso você me livre do 21 para o 22 e utilize as mesmas configurações. A EA, pelo jeito, assistiu os meus reviews de uns anos atrás, porque finalmente encontrei uma opção que limitava a rotação do volante nas configurações do controle, tanto para os carros de fórmula, quanto para os supercarros, que vamos falar daqui a pouco. Eles não podem me dar o jogo, até porque aqui a gente fala realmente pontos positivos e negativos, ao ponto de negro me chamar de chato, mas pelo menos incluíram este recurso tão útil que me evita agora em travar na saturação do volante ou no próprio software do G-Rub. Eu particularmente gosto da EA agressiva, mas nesse jogo há vezes passa um pouco do ponto. É bem verdade que o Nicolás Latif está muito realista. O Carlos Sanz, por exemplo, vai empurrando você e não quer nem saber. Em certo ponto do jogo, me deparei com um destino com Lewis Hamilton atrás de mim quando eu estava pilotando como Gasly. Não sei se é porque eu estou afastado do jogo por causa dos meus outros afazeres, mas as primeiras gameplays foram gravadas com a EA no 75, mas eu me diverti mais com esta EA que no jogo passado. Achei que o nível de agressividade estava no nível equivalente ao Grand Prix 4. Percebi que a EA também cometia seus erros e inclusive sendo afobado durante as oportunidades de ultrapassagem. Ela também fechava duro quando você fazia uma ultrapassagem, proporcionando momentos muito bonitos. Só precisam balancear um pouco na hora de sair do box. Enquanto eu estava com o pneu frio, a EA atacava como se eu estivesse com o pneu de temperatura correta. O pit stop interativo é muito sem graça. Um desperdício de potencial em apenas apertar um botãozinho que influencia muito pouco no tempo de parada. Para quem esperava algo mais perto do F1 Champions Edition nos tempos do Playstation 3, no qual um pit mais devagar poderia influenciar bastante no tempo de corrida, foi um belo banho de água fria. A volta de apresentação interativa é outro flufru desnecessário porque independente de você estacionar certo ou não no grid de largada, não acontece nenhum tipo de penalidade ao não estacionar de forma correta no grid. Ok, essa não é a posição ideal. Esse outro feature não é bem mérito da EA, mas eu gostei muito de pilotar nas novas pistas modificadas. A Abu Dhabi, por incrível que pareça, ficou muito mais divertida sem aquela chicane ridícula e com aquele curvão feito em quinta marcha, além de um terceiro setor muito mais rápido. Melbourne também ficou muito legal o trabalho feito no setor 2 do circuito. O circuito de Miami continua a mesma porcaria de sempre. Circuitozinho digno de Fórmula E. Tomei um banho por lá, mas apenas no jogo da EA, por hora, é onde você consegue pilotar um circuito com a maior fidelidade possível, porque aquele mod do acento Corsa ainda falta bastante coisa para chegar nesse nível de detalhe oferecido no jogo original. A nova curva de Barcelona, aquela curva 10, também ficou muito interessante para algumas disputas virtuais. Além de mudanças, como algumas áreas de escape a mais, entre outras que, em comparação à Barcelona no Fórmula do ano passado, eu também senti algumas diferenças. Porém, apesar de terem modificado o grande circuito de Barcelona, outras pistas ficaram devendo. O circuito de Baku não tiraram a zebra antes da subida do castelo, que foi uma das alterações ainda de 2021. A pista de Interlacos, então, mudou absolutamente nada. Você é brasileiro, que paga 30% do salário mínimo no jogo da EA, vê que sua pista local não mudou absolutamente nada de um ano para o outro, enquanto vê, por exemplo, pista de Imola recebendo seus retoques, ou a pista da Arábia Saudita sofrendo updates de zebras, ficando muito mais parecida com a prova da vida real. Isso já acrescenta o fato de que no ano passado já remodelaram algumas pistas na Europa com novas texturas, como falei naquele review no ano passado. O novo modo Supercarros é o pack do pezinho da EA em tentar pisar em outros mercados já dominados por outros títulos de corrida, como o Gran Turismo, com missões que assemelham aquele modo de missões presente no jogo da franquia ainda exclusivo do Playstation, com missões variando desde completar um trecho do circuito a uma velocidade média a uma competição de volta rápida na chuva com uma Ferrari na Austria. Mudando de câmera, posso até tocar aquela música Moon Over The Castle interpretada por mim mesmo, para não ter que reeditar a piada por causa dos direitos autorais. Ainda tem o emocionante modo Drift, boa sorte para fazer Drift, sendo que eu não encontrei o bendito botão de freio de mão e também tem o modo Checkpoint no qual você precisa percorrer o máximo de metros possíveis no circuito. É um modo que apesar de ter várias missões, é pouco recompensador. Apenas desbloqueia mais supercarros que não passam de uma dezena de carros. Nesse caso, perto de goleada até para Gran Turismo Prologue, que tinha 71 carros. Tem mais missão também como passar do cone, que nem Slalom, ou seja, ora o jogo vira uma espécie de Gran Turismo Demo Edition, ora o jogo vira Winter Challenge, no desafio de Slalom na neve. Sim, nesse exato momento, o moderníssimo Fórmula 22 está querendo capturar o público abandonado desde Winter Challenge, lançado para Dois, Mega Drive e Super Nintendo em 1991. Não basta competir contra um jogo de inverno que ninguém mais se lembra, mas neste outro modo tem uma corrida de uma Ferrari em Paul Ricard contra outro adversário. Ferrari em Paul Ricard me lembrou sinceramente de outro jogo. Esse jogo terrível que randomicamente cai para 14 quadros quase jogáveis no Playstation 3 e que não vale nem a pena mencioná-lo mais do que 10 segundos. Em vez de fazerem um belo feijão e arroz entregando a melhor experiência de pilotagem no Fórmula 1, a edição desse ano vive nessa crise de identidade tentando captar qualquer público. Desde os noveleiros da edição passada naquele Life Strange de péssima qualidade e personagem sem nenhum carisma no qual eu me cansei de jogar naquela porcaria depois do capítulo 10 que tem um drama de chorar que nem um act que não quer respeitar a ordem de equipe. Aí depois ele e o véio brigam que nem menininha de sexta série porque o crush com o cabelo lambido ficou com aquela vadia do 802 e aí o velho enche o saco e a não ser aposentadoria. Mas também tem lembranças de Gran Turismo, Winter Challenge, aquela bomba do Playstation 3 e também tem resquícios de The Sims. Sim, com aquele modo personalizado do My F1 podendo não só escolher roupinha para o seu personagem mas também decorar a salinha com sofás do estoque que restou da farida Ricardo Eletro. O patrão ficou maluco! Pisos, tapetes, hacks para ter a falsa sensação de que foi um excelente custo-benefício levar 4 jogos em 1. Estamos esperando no que vem um modo luta no qual posso fazer uma briga entre Leclerc e Marshall Law. Outra novidade é a inclusão de corridas e sprints em todas as etapas do campeonato na F1. Um modo que será muito bem-vindo na corrida dos inscritos mas eu esperava uma introdução mais impactante já que a intenção é uma imersão mais televisiva para esse tipo de final de semana. Eu não senti nada de diferente quando eu testei na Austria botei a classificação de uma volta fiz uma excelente volta que me colocou no 18º lugar na corrida de sprint depois My Eyes lido com esse menu extremamente estourado que não foi adaptado para o HDR e aí sim entra na corrida sprint com chuva sem aqueles gráficos de videogame que a Liberty Media dota para essa mini prova que define o grid largada para a corrida de domingo consertando essa imersão maior de pré-corrida para um evento diferenciado ficaria perfeito. Os carros de Fórmula 2 por enquanto estão os carros de 21 mas seguindo o padrão dos últimos dois lançamentos eu acredito que em breve estará disponível os carros deste ano. No Fórmula 1 22 o carro está bem mais na mão e tranquilo de pilotar ao ponto de me questionar durante o meu gameplay se eu estava com o controle de tração ligado. Outra coisa que devo salientar é que quando os F2 estrearam nos games de Fórmula 1 em 2020 costumavam ser carros muito mais ariscos e difíceis que o próprio Fórmula 1. No ano passado melhorou a jogabilidade mas ocasionalmente ainda tinha aquela sensação que eu poderia perder a traseira a qualquer momento como eu senti nas saídas de curva na Lufield no circuito da Inglaterra. Já os carros de Fórmula 1 continuaram com o mesmo comportamento imprevisível com a traseira. Mesmo após 6 horas jogando às vezes passava pela curva na metade do acelerador e ainda assim o carro nem avisa quando ele vai perder a tração para você tentar corrigir. Ele simplesmente gira em falso e pronto. Não é possível que um eu nunca consiga me adaptar a pilotar ao Fórmula 1 igual o Riccardo na McLaren sem auxílios ou 2 o jogo tem uma física e comportamento tão surreal com a atração do motor turbo ao ponto de que alguns pilotos de Fórmula 1 reais quando eles vão encarar o jogo eles precisam deixar o controle de tração pelo menos no médio. Eu não sinto a mesma dificuldade por exemplo com cada Fórmula Abrid Evo no acerto Corsa que é um jogo que puxa muito mais para a simulação que este jogo aqui. Lá no acerto eu consigo dirigir sem ajudas. É bem verdade que quando o carro está com o pneu frio e você está com o padrão ele fica bem dianteiro mas com um pequeno ajuste aqui a colar o carro fica bom para pilotar. Ainda assim lá no acerto eu tenho muito mais confiança na saída de curva que no Fórmula 1. Por mais que eu tenha feito o meu melhor no jogo da EA em ajustar o carro para corrigir o comportamento para ficar melhor de curva esse é ainda um dos motivos que ultimamente tenho preferido mais o acerto Corsa como referência do que chega mais próximo do simulador do que o próprio jogo oficial. Os outros modos de jogo no single player continuam basicamente a mesma coisa com o modo My Team carreira de piloto e My Team em dupla. Por mais que eu goste bastante do My Team este ano houve muito pouca modificação. As perguntas feitas nas entrevistas continuam aquela coisa muito sensual que altera em nada o destino do modo carreira a não ser aquelas respostas específicas que acabam puxando o saco de um dos quatro setores de desenvolvimento para baratear um pouco o custo de melhorias mas os pilotos lendas que no Fórmula 1 21 eram um DL6 do modo deluxe no F1-22 estão presentes também como Senna Prost Schumacher e outras lendas como Guilherme Samaya na edição padrão. O modo de treino livre ganhou uma telemetria nova com um pouco mais de detalhes e algumas mudanças no HUD e modo de economia de pneu onde dá pra ver exatamente onde você está consumindo mais borracha mas são modos de treino livre que infelizmente podem ser simulados também. Eu acredito que uma experiência mais inovadora pra quem curte essa parada de gerência de equipe de Fórmula 1 deva vir no Fórmula 1 Manager a ser lançado ainda neste ano do vídeo. Eu queria muito ter quebrado a cara pra falar pra você que dessa vez sim seria o jogo pra você pegar sem nem pensar duas vezes mas quando eu me vi que depois de 6, 7 horas de jogo eu já havia conseguido ter um overview geral de tudo que a F1-22 poderia me oferecer só prova que eu estava correto no outro vídeo e que as 10 horas de try foi o suficiente pra cravar que do jeito que está ainda não compensa comprar. O modo multiplayer você terá a chance de ver em prática na corrida dos inscritos quando acontecer no Fórmula 1 22 então por isso que você tem que se inscrever nesse canal e ativar as notificações pra você conferir se o multiplayer do Fórmula 1 22 vai melhorar ou não no decorrer do ano que o Fórmula 1 22 continuará a ser o jogo mais atual da principal categoria de automobilismo porém eu não tenho muita esperança pra ser sincero que o multiplayer tenha sido radicalmente modificado assim com a vinda do crossplay nos próximos meses a coisa pode mudar de figura porque aí sim vai ser uma garantia de um online dinâmico e vivo até o próximo Fórmula 1 lançar por mais que eu gostei muito da melhora do force feedback em relação ao ano passado a inteligência artificial se mostrou mais desafiadora o jogo ainda peca um pouco na falta de foco e identidade absurda os novos features a maioria deles são completamente irrelevantes ora ele quer ser um The Sims ora ele quer ser um Gran Turismo ao ponto que nas poucas horas que eu joguei já estava pra desbloquear praticamente todos os supercarros disponíveis em vez de focar numa mudança de física que os jogadores mais ávidos pedem há anos o jogo também tratou de atualizar algumas pistas de uma forma bem radical para melhor enquanto que outras pistas tiveram alterações muito sutis o jogo teve preguiça de retirar uma zebra como foi o caso de Baku em Terlagos então quero nem falar de novo esperávamos uma mudança de jogabilidade radical com o carro mais pesado e lento que mudaria completamente a forma de pilotar em relação ao jogo passado porém na verdade as mudanças foram muito sutis ao ponto de você conseguir se readaptar em 5 corridas a física basicamente é a mesma coisa o pit stop interativo é muito broxante e precisa de uma forma urgente rebalancear a IA na saída dos boxes para que ela também tenha a mesma dificuldade que eu tive em conduzir o carro com os pneus parcialmente frios do jeito que tá nem na promoção vale tanto a pena assim a não ser que você ganhe dinheiro com o jogo seja sendo criador de conteúdo ou piloto virtual para os demais a opção mais válida mesmo e mais sensata seria esperar o jogo estar disponível no EA Play já no início do ano que vem com todos os patches corrigidos e com todas as funcionalidades disponíveis e com isso eu encerro o meu vídeo de hoje agora vocês podem curtir mais esses dois vídeos que eu fiz com muito carinho pra você aqui no canal Flá Gamer muito obrigado pela sua audiência e até a próxima e até a próxima Legenda Adriana Zanotto